O governo do Panamá e os indígenas da etnia Nabe Bugle decidiram sentar para negociar. Eles devem definir um projeto de lei que proteja os territórios ancestrais da mineração. Os indígenas bloquearam as estradas do oeste do país durante oito dias. A repressão da polícia do Panamá deixou dois mortos e dezenas de presos e feridos. A líder dos Nabe Bugle, Silva Carreira, disse que as manifestações não vão parar até que a lei que proteja suas terras seja aprovada pelo Legislativo. O projeto de lei deve proibir as concessões a mineradoras e hidroelétricas nos territórios indígenas.